Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui na estrada indo para São Giovanni Rotondo. Tivemos hoje uma manhã maravilhosa em Assis, depois agora a tarde em Cássia e paramos no posto para comer. Está uma galera lá dentro comendo. Eu estou almoçando aqui a minha comida também. Acabamos de comprar um vinho Brunello de Montaltino, que lá no Brasil é mil reais e aqui a gente paga 10 euros. E queria avisar a vocês que a partir de hoje nós vamos deixar as nossas lives para continuar as lives do livro assim que eu chegar de viagem. Dia 24, 25 eu vou comunicar a vocês e a gente retoma as nossas lives. Por quê? Há muitas pessoas ainda aguardando receber o livro e muitas pessoas pedindo para que eu parasse para que eles pudessem receber o livro e acompanhar as lives. Por conta disso, aproveitar que estamos aqui na Europa, cada hora estamos em um lugar, estamos na estrada, não tem sinal. Deixa o vinho aqui no livro. Eu comprei, paguei, não deu nada para ninguém. E aí o que acontece? Se você... Talvez você foi me confundir, estava falando, mas tudo bem. A gente quer lembrar que quando nós voltarmos vamos continuar as lives, tá ok? Um abraço, boa noite, até dia 24 de novembro no Brasil. Boa nascera, boa nascera, boa nascera.